O período que antecede a chegada das férias traz um alerta para pais e responsáveis que têm filhos pequenos. Isso por causa da manutenção do calendário de vacina. A atualização do cartão de vacinas se faz necessária nessa época do ano. Ah, essa reportagem é boa. Balança! O aviso é claro e chama a atenção para um dos cuidados com a saúde. A atualização do cartão vacinal, principalmente o das crianças. As cadernetas de vacinas em mãos significam que as filhas da Marcela estão imunizadas. E para a secretária administrativa, estar com a documentação vacinal das meninas em dia é questão de consciência e educação. O cartão das minhas filhas está atualizado. Me preocupo muito em manter ele dessa forma. Eu acho que além de uma questão de prevenção, é uma questão de educação sanitária. É um costume que a gente vai educando as crianças desde pequena para que elas também, quando maiores, não se esqueçam. Os adultos também acho que é bem importante manter o cartão atualizado para prevenir e tudo. E acabar cuidando do próximo, cuidando de si e cuidando do próximo também. O cartão vacinal permite ao usuário do SUS, Sistema Único de Saúde, saber quais vacinas já tomou e, ao mesmo tempo, possibilita ao Estado acompanhar o nível de imunização das pessoas. Neste período de férias, sobretudo em praias brasileiras, aumenta o risco de contato com agentes infecciosos. É o que alerta este professor de enfermagem. Acontece que com o final do ano, as férias de dezembro, as férias de janeiro, o carnaval já também se aproxima, as pessoas tendem a viajar mais. Então elas procuram outras cidades, outros estados e até mesmo outros países. E quando nós nos deslocamos e estamos em contato com outras pessoas, há um risco maior de nós termos contato com agentes infecciosos que não estão presentes na região onde a gente geralmente fica. Então isso é muito importante que com o cartão vacinal em dia eu tenha uma chance muito menor de adoecer e caso eu venha ter contato com algum vírus, alguma bactéria que a gente já tenha vacina disponível, que essa infecção ela não venha de uma forma grave, que o nosso organismo consiga reagir de uma forma muito melhor. A meta recomendada pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, é de que 95% dos brasileiros sejam vacinados. Porém, um levantamento recente do Ministério da Saúde aponta que apenas metade da população está com o cartão vacinal atualizado até o momento. Um cenário alarmante para um país que já foi considerado um exemplo global em quesitos de imunização. O professor ainda ressalta que os cuidados devem ser redobrados, já que surgem novas cepas da Covid-19. O Ministério da Saúde já identificou o surgimento de outras cepas, subvariantes do vírus da Covid-19, então houve até uma recomendação recente, há menos de duas semanas, para que pessoas com 60 anos ou mais e pessoas imunossuprimidas recebam uma dose adicional de vacina contra a Covid-19. E o objetivo é justamente aumentar a proteção dessas pessoas contra esse vírus que, embora a pandemia tenha passado, o vírus permanece, assim como o vírus da gripe e de outras doenças. É duro, mas nós vamos conviver com esse vírus aí, né? É.